Oi, oi, oi! O vídeo de hoje vai começar um pouco diferente, já estou aqui com meus recebidos de compras cheio em peças de inverno, vou jogar um álcool aqui para higienizar e também quero que você já deixe a sua curtida, é claro que você já sabe, né? Comenta, compartilha se você já gosta desse tipo de vídeo, vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, juntamente com as minhas medidas e claro, se você ficar com aquela dúvida, pode deixar aqui seu comentário, vamos lá conferir? Lembrando que também vou passar as peças, fotos no decorrer que o vídeo for sendo feito, bora lá assistir então? Meninas, eu não sei vocês, mas eu sou do tipo daquela que a roupa chega e eu já põe no corpo, né? Às vezes era bom até lavar, porque a roupa passa por muitas mãos em tempos de pandemia, mas eu vou experimentar e trazer aqui para vocês. Olha, quem não assistiu o Provador Renner, vai lá conferir, vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, não resisti ao short e trouxe, porque é uma peça, olha só, vou chegar mais de pertinho, que realmente vale muito a pena, ele é super confortável, ele veste bem, olha, o comprimento dele é na medida, tá vendo? Bumbum ok, e eu logo que recebi esse top, top cropped, não é top cropped, né? Ele é top moletom, eu já imaginei ele com esse short e com o cotorninho, que vai ficar, ficar não, né? Está lindo, eu gostei muito desse look. Um conselho, realmente, a blusa, ela não é super quentinha, então, o dia que tiver com a temperatura mais amena, vai dar para você utilizar tranquilamente, tiver aquele ventinho frio, sabe? Dá para você usar. Ó, o tamanho foi certinho, se eu tivesse pedido o tamanho M, aqui no meu braço, ia ficar muito grande, podia ficar parecendo que não era meu, né? Então, o P dá certinho, vou deixar a descrição, as minhas medidas na descrição, olha, do outro braço, tá? Está certinho, na medida certinho, ó, nem passando, nem sobrando. Ele tem aquele modelinho que deixa a manga mais fofadinha, eu gosto, curto. Aqui, eu estou pensando que eu posso colocar com cinto, que eu tenho também, preto, fica bonito. E outra dica é utilizar junto, se de repente na sua cidade estiver mais frio, uma meia calça, tá? Na tonalidade preta, fica super bonito também. E o detalhe do bordado, ó, vou trazer mais de pertinho para vocês verem. Ficou muito bonitinho. Eu amei. Gente, esse aqui é aquele lookzinho que você quer ficar super confortável na medida. Lembra muito aqueles estilos, era o look, estou indo viajar, quero conforto, quero ficar quentinha. É esse aqui, sugestão. Não queria, mas está combinando com a capinha do meu celular, né? Ficou da... A blusa ficou da cor da capinha do celular. Então, vamos lá. Ó, chegando mais próximo para a gente ver com mais detalhes. Essa calça é uma calça que eu comprei já tem um tempinho. Ela é da Malve, ela é super quentinha. E ela é aquelas flaneladinhas, ó. Gostosinha. Eu gosto de deixar, porque como ela marca muito, né? Vocês poderam... Não sei se vocês perceberam. Aí eu gosto dela mais compridinha, ó. Não cobriu todo o popô, mas está valendo, né? Aqui na frente ela tampa bem. Gosto de colocar com tênis. Eu tenho uma quantidade considerável de tênis, porque eu gosto muito de tênis. Pois se vocês quiserem, eu posso mostrar, compartilhar com vocês os meus tênis. Porque eu acho que o tênis traz um aspecto bonito para o look, sabe? Você sabendo combinar. Tem tênis que vai deixar o look mais jovial. Tem tênis que muda a cara do look. Às vezes você não dá nada pelo look. E o look fica totalmente bonito, dependendo do estilo do tênis que você coloca. Eu viajei recentemente, eu levei um de cano alto branco. E todo mundo começou a me perguntar desse tênis. E era um tênis que estava guardado. Esperando para usar mesmo, assim. Em tempos de sair. Coloquei um bonézinho e ficou super bonitinho. Vou deixar aqui, rolando aqui, enquanto eu falo, algumas fotos desse look com o tênis. Mas voltando para o look que eu estou aqui, né? Que eu estou faladeira hoje. A calça, então, ela é quentinha. A blusa é quentinha também, tá? Podem comprar aí, ficar despreocupadas. Porque ela esquenta. Detalhe. O tamanho é P. Para mim, eu acredito que ficou ok. Porque se eu comprasse, a não ser que você goste de um modelo muito oversize. Aí ia ficar... Eu acredito que aqui no ombro pode ser que dê uma diferença, tá? Porque aí o ombro vai ficar maior se você pegar um tamanho M. Mas eu gostei do tamanho P. Aqui no braço, ó. Eu gosto sempre de dobrar o braço para vocês verem, ó. No punho ficou ok. Não tem... O João está ali jogando, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo aí o... Aqui no outro punho ficou também certinho. E eu acredito que vou fazer... Acredito não, tenho certeza. Que eu vou fazer vários looks com essa blusinha. Ela também dá certo de a gente usar... É... Com a calça de moletom mesmo, aquela mais soltinha. Essa aqui é porque ela é estilo legzinha mesmo. Eu uso ela muito para viajar. Às vezes, quando eu vou lá no meu irmão que eu vou de ônibus. Ou até mesmo de carro, eu gosto de pôr ela. O tênis não é segredo, né? Esse aqui é um modelinho que é da Via Marte. Você olha assim, você fala... Nossa, o tênis deve pesar um quilo. Ele é leve como uma pluma. E ele é muito gostoso. Muito confortável. Para caminhar, para tudo. E dá uma cara para o look, né? Assim, um up. O que eu gosto de fazer, meninas? Vou dar de dica. Sempre que eu estou usando uma peça, eu gosto de correlacionar o meu calçado com essa peça. Para ficar bonito. Para dar um charme. O tênis, ele tem detalhes no tom do mesmo rosa que eu estou utilizando. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Ó. Então, fica um aspecto legal. Complementa o look, né? Porque muitas vezes as pessoas falam... Ah, eu vou usar só um tênis. Fica lindo também você usar um all-star preto, um all-star branco. Mas eu gosto de fazer essas jogadinhas com o look. E a blusa, ó. Golinha. Ok. O desenho. Ok. Também. Já amei. Gostei demais. E último look, mas não menos importante. Coloquei o pullover com esse vestido de malha longo. Eu tenho amado usar vestido no inverno. Acho que é uma nova tendência que vem, né? Então, eu já estou usando bastante. Quem me acompanha pelo Instagram viu que eu usei um... De animal print. Com couture nissinto. Vais de vocês também comentaram. Fiz reels. Se você não me segue no Instagram. Esse é o momento que a gente faz aquela propagandazinha. Então, vai lá e me segue. É arrobajoiceolivers. E... Aqui também, não se esqueça, né? Já se inscreva. Clica aí no sininho pra também ativar as notificações. Sempre que eu postar vídeo, você ficar sabendo em primeira mão. E olha, o vestido, ele também tem o mesmo modelo da cava do pullover. Tá? Esse é o detalhe. Mas, claro que eu poderia também usar esse pullover com uma... Blusa de gola alto, uma caixa réu. Super bonito. Como é uma... Cores sóbrias, né? Que a gente fala. Então, dá pra você complementar com vários outros tipos de peças por baixo. De repente, você pode jogar com uma blusa também cinza ou branca. Ou na tom do begezinho, do caramelo, do preto. Tudo que correlaciona com as cores do pullover dá certo. E também nada te impede de jogar com cores mais alegres, abertas, né? Coloridas. Também vai ficar super bonito. Ó, ele é interiço. Vou mostrar pra você o popô, ficou bonitinho. Ele tem essa abertura, tá? Que é essa fendinha nas laterais, dos dois lados. Coloquei com a botinha de cano curto. Ele não é aquele modelo longo arrastando pelo chão. É um modelo que eu gosto bastante, porque também não me atrapalha na, né? Movimentar. E ele tem fluidez, ó. E é bem bonito. E o pullover deu super certo aqui com... Eu já disse com a questão do modelinho do vestido. Eu senti que eu poderia ter pego um tamanho menor do que esse, porque ele tem a forma maior. Então, minha dica, se você gostou, pegar um tamanho menor do meu, se você tiver as mesmas medidas que eu, tá bom? Porque eu senti, ó, tá vendo? Aqui na lateral, eu vou ver se consegue dar um ajustezinho, ó. Na manga, lá, ó. Que, se você olhar, ó. É coisa mínima, é um dedinho só pra ajustar. Mas, eu amei. Pra mim, não vai impedir de eu usar, tá? Porque se eu usar com uma blusa um pouco maiorzinha, sabe? Tá tranquilo também. Meninas, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, comentar. Contar pra mim o que você achou dos looks que eu montei. O que combina com você, o que não combina. O que você gostaria de ver mais aqui no canal. Não esqueça. Esse canal é nosso. O intuito aqui é sempre compartilhar, trazer as experiências, né? O que eu gosto pra vocês. E eu quero muito vocês interagindo aqui comigo. Tá certo? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.